Música Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Estamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Estamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América Música 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 Música